alô galera do canal louco solitário e eu ai galera estou de volta galera pra dar a mão aqui no canal tem muito tempo que eu não mordo estou ai galera é um pé de jambri galera acho que esse pé de jambri ta bom demais não conta mesmo galera a situação que esta em pau galera esses rapados anda mateiro paga galera ta bom demais esse pau a distancia que eu to dele galera que não tem lugar de fazer trepeiro mais perto não galera eu fiquei meio longe dele mas se eu pego para a menor paquinha bota no canal ai olha que mata lindo galera olha mata limpa limpa ai galera galera não se esqueça de se inscrever no canal galera deixar seu joinha galera galera bora se inscrever no canal galera deixar seu joinha bora compartilhar o canal galera para crescer galera vamos lá galera galera mais tarde vou mostrar o resultado para vocês valeu até mais tarde galera fazer que tá lá e assim se for a gente tá motel né e aí 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 e aí